Coragem, cor de agir. Hoje no Trajetória eu trago a história de um homem verdadeiramente corajoso, e Rinaldo Diniz, o fundador da VidaFlex e Cama e Sono, indústrias de colchões. É com você no Trajetória. Você que está buscando uma boa noite de sono e uma qualidade de vida, hoje nesse programa nós estamos com o especialista do sono, Rinaldo Diniz, e além disso, um lugar maravilhoso chamado Sol e Solo, de produtos orgânicos que vale a pena você conhecer aqui na Lucas Nogueira Garcês. Rinaldo, muito obrigado pelo espaço que você teve aqui, pelo tempo cedido, na correria que você tem no dia a dia, e eu queria, Rinaldo, que você dissesse um pouquinho da sua história para aquele que está olhando e está vendo esse vídeo agora, a respeito da nossa trajetória. Olha, André, a história de vida não daria para contar nesses poucos minutos que nós temos, mas é a história de alguém que começa lá embaixo, do nada, pessoas que têm objetivos na vida, e a gente sempre tem um começo. Então o meu começo foi final, meados dos anos 90, lá em São Paulo ainda, quando nós começamos a vender espuma lá no Brás, na região do Brás, e aí fomos crescendo, aprendendo o serviço como funciona, nós conseguimos abrir a nossa primeira loja lá em São Paulo, no Brás, onde temos até hoje, na região da Rangel Pestana, lá no Brás, e em 2010 nós mudamos aqui para a cidade de Atibaia, e aí nós vimos aqui a oportunidade de crescermos, de imediato já abrimos uma loja, a loja Camissona, que fica ali na Carvalho Pinto, hoje nós temos outra loja em Bragança Paulista, lá no Lava Pest, e a ideia nossa é ter lojas nas cidades espalhadas aqui pela vizinhança, propagar o nome do Colchões Vida Flex, nós, através das lojas Camissona, vender mais e mais colchões Vida Flex, proporcionando sono e bem-estar para você que está me vendo agora, que talvez dormiu mal essa noite, você vai ver esse vídeo e vai falar, vou lá comprar o colchão desse cara, porque o colchão dele é bom. Rinaldo, é incrível, quando nós começamos a conversar a respeito, lá atrás, dessa possibilidade de abranger outros produtos, como o de pet, o quão corajoso você é. Isso eu não posso dizer da boca para fora, já conheço o Rinaldo há algum tempo, e você que está aí deve estar perguntando, quais são os atos de coragem? Esse é um homem de desafios, esse é um homem de desafios. Assumir o pet nesse momento é um desafio tremendo para vocês. Para quem não sabe, a Vida Flex está entrando na Casa Cor, que é uma das maiores feiras de construção e design do país, com um produto único de pet. E eu queria te perguntar, fora esse desafio da Casa Cor, qual foi o maior desafio na sua trajetória que você teve para alavancar negócio, para abrir? Qual foram os maiores desafios que você teve? Na verdade, o maior desafio do empreendedor é ele acreditar que vai dar certo. Todo mundo que começa um negócio, você não pode começar achando que já vai dar errado. primeiro você começa, fé, você fé, que Deus está te abençoando, eu como cristão que sou, tenho que propagar isso, que eu sem a minha fé em Deus, eu não conseguiria nada, e Deus tem me abençoado muito. Mas nós precisamos acreditar naquilo que nós vamos fazer. se eu tivesse medo, eu nem começava, entendeu? Então, é essa segurança, essa fé, essa certeza que as coisas que nós vamos começar e vai dar certo, entendeu? Então, vamos passar por crise, enfrentar momentos difíceis, mas nós vamos continuar, sem desistir. Ok, Rinaldo, eu costumo sempre, ao final de cada programa, pedir para que a pessoa que veio aqui traga uma frase ou uma palavra que reflita a sua história, a ponto de a gente colocar isso no outdoor da sua vida. Que frase ou palavra você colocaria nesse outdoor? No meu outdoor, estampado bem grande assim, eu queria ser escrito assim, eu não desisto dos meus sonhos, eu sou indesistível. É isso aí. E você, que está aí do outro lado da câmera, deve estar imaginando qual o passo que você deve tomar adiante. Deixa eu dizer algo, nós estamos colocando aqui um telefone de WhatsApp que você vai poder contar a sua trajetória e história. Eu já recebi alguns contatos e eu agradeço a quem escreveu. E eu espero que você seja como o Rinaldo, uma pessoa indesistível que busque algo sem desistir. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho